Fez muito mal empurrar o Leôncio do alto da escada. Agora nós não sabemos o que aconteceu com o Diogo. Deus permita que ele tenha sobrevivido à armadilha que o Leôncio preparou para ele. Ai, meu Deus, eu devia ter matado aquele maldito quando eu tive a oportunidade. Eu acho que a qualquer momento vou entrar e dizer que acharam o corpo do Diogo. Reze, mamãe. Reze. Se o Diogo não aparecer ainda hoje, eu vou dar parte à polícia. E eu vou contar o que seu Belchior não disse. Luz do sol que clareia a terra, um novo dia amanhã festeja. Leva toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Vai ser muito divertido quando o chefe de polícia começar a fazer perguntas ao Sr. Anselmo e a Srta. Elvira no baile. Vejam lá a confusão que vós me fez vão me arrumar, hein? Eu acho que essa história de polícia não ajuda nada nem nos planos de Branca. Geraldo, policiais também têm o direito de gostar de poesia. O vós me sei agora também quer proibí-los de irem às festas. Meu filho, mudando de assunto, como estou? Ensinando as luzes a brilhar, minha mãe. E eu? Sua beleza salta os olhos como um raio, minha irmã. Ótimo, porque quero estar perfeita. Quero humilhar com o meu vestido aquela roceira matuta. Toda beleza é um reflexo da perfeição divina. Por isso encanta quem admira. Na hora dos elogios, nada como ter um filho poeta. Ah, meu filho, seu pai também me elogiava muito. Antes de desaparecer lá na Amazônia. Não só as faces, mas os vestidos estão belíssimos. E as joias também impressionam. Minha irmã parece um lírio na luz da manhã. E minha mãe está mais bem trajada do que um pavão quando abre a sua maravilhosa cauda. Então diga, Geraldo, diga. Diga que estou perfeita. Para a perfeição, falta apenas um detalhe. Detalhe? Ai, não me atormente. Fala logo, estrupício. Aí está. A língua. Só estaria perfeita se deixasse a língua em casa. Matisse. Vamos andando que eu não quero me atrasar. Quero receber o nosso poeta e ler o discurso de boas-vindas. Nós já estamos prontas, Geraldo. Prontas e com a língua bem afiada. Para denunciar e humilhar aquela desgraçada e quer me roubar o meu álvaro. O que estão esperando? Vamos? Quero tudo perfeito. Vós, missês, devem servir em silêncio. Com cuidado para não derrubar bandejas e copos. Firmino. Vós, missê, vai ficar encarregado de servir ao nosso convidado de honra, o poeta Gonçalves Dias. Champanhe, canapês, água mineral, o que o poeta quiser. Mas sempre em silêncio, por favor. Matias, parabéns. Fez lindos enfeites de flores pelo salão. Creio que está tudo em ordem. Se Deus quiser, vai ser uma noite inesquecível. Ai, Rosa. O que será que aconteceu com o Diogo? Olha, eu não sei. Mas a Condessa, ela já estava muito preocupada com ele ontem também. Ele me mandou um bilhete, dizendo que vinha de uma fazenda, que estava cuidando de uns doentes, para me ajudar a fugir. Mas ontem, quando eu cheguei na fazenda da Condessa, para entregar o seu bilhete, ele não tinha chegado ainda. Ai, eu não estou entendendo, Rosa. Ele tinha que ter vindo. Ah, com um problema ele teve, senhora. Ele não pode ter evaporado no ar. Ai, eu estou começando a ficar com medo. Medo de quê? Que alguém, meu pai, doutor Paulo, o Leôncio, tenha feito alguma covardia contra ele. Reza, minha irmã. Eu mesma conheço mais reza, tira e queda para proteger. Está correndo pela cidade, a notícia que o doutor Diogo desapareceu misteriosamente. Minha voz de mercer não está achando que eu tenho algo a ver com isso. É claro que não, meu pai. Eu só estou preocupado com a reação da Helena se descobrir que ele foi realmente vítima de uma emboscada. Helena, neste momento, está casada com o doutor Paulo Pereira. Não tem nada que se preocupar com nenhum outro homem. Pois eu acho que Helena fugiria num piscar de olhos, sem vacilar, se por acaso o doutor Diogo aparecesse por aí. Não me diga uma coisa dessas, Malvina. Eu estou muito desconfiado. O doutor Paulo não para de trocar confidências com o Leôncio. Pare de desconfiar do meu marido, Henrique. Posmo, você sempre pensa o pior dele. É porque ele sempre faz o pior. Há pouca gente nessa cidade que seria capaz de mandar matar um homem numa emboscada. Por que o Leôncio faria uma coisa dessas com o doutor Diogo? Porque o doutor Diogo é da família da Tomásia. Não. Não, eu não acredito que meu marido tenha nada a ver com o desaparecimento desse doutor. E se tratando de seu marido, Malvina, pode-se esperar qualquer coisa. Não precisa se preocupar, doutor Paulo. O doutorzinho nunca mais vai lhe incomodar. Então o senhor Leôncio tomou aquelas providências? É melhor não ficar sabendo dos detalhes. O importante é que agora o senhor está casado. Eu nem sei como lhe agradecer, senhor Leôncio. Não precisa. Sabe quanto eu odeio a Condessa Tomásia, não sabe? Claro que sei. Ela tem que sofrer muito por ter tido a petulância de me empurrar do alto da escada e por tudo que já fez contra mim. Por mim ela perderia, um a um, os membros da família até ficar completamente só. Pode-se saber o que estas duas tanto cochicham uma com a outra? Eu acho que o senhor devia ter casado a Rosa com o doutor Paulo. Não me venha com loucuras, Helena. Conforme-se com o seu casamento. Jamais, papai. Onde está a sua aliança? Ela estava me apertando o dedo. Aí quando eu tirei, ela caiu. Eu acho que o doutor Paulo aguardou. Com licença. Meu pai... Será que eu posso sentar na mesa na hora do jantar e do bolo? Claro que não. Nem pensar. No máximo, o vosmecer poderá ficar em pé parada ao lado da porta. Apesar de ser minha filha, bastarda, continua sendo uma escrava. Além do mais, suas maneiras à mesa são pré-históricas. Para o quê? Pré-históricas. Com licença. Gabriel. Helena se casou com o doutor Paulo. Que péssima notícia. Acostume-se com essa ideia, meu filho. Helena é sua irmã. E agora ela já é uma mulher casada com outro homem. Não fale assim, minha mãe. Meu coração chega a dar uma pontada. Ah, meu querido. Mesmo pensando em Helena como minha irmã, eu não gosto nada de imaginar que aquele maldito doutor Paulo está casado com ela. Eu sei. Mas isso também não deixa de ser um pensamento de irmão. Esqueça, Helena, meu filho. Preocupe-se apenas com a sua saúde e nada mais. Descobriu que Helena é sua irmã? Que esse amor é proibido? Pois trate de se apaixonar outra vez. Apaixonar-me? Eu de novo? Como se... estou presa a essa cama. Ora, Gabriel. Vosmice vai ficar bem. Precisa reagir. Precisa se alimentar bem. Ficar forte. Em seguida, vamos arrumar um grande negócio. Vosmice e eu. Negócio? Sim. Estou tendo umas ideias. Ai, 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 ai. Que Deus me defenda de suas ideias. Ai. Fale, Tomás. Estou pensando em abrir uma casa de exportação com pedras preciosas, prata, ouro, diamantes. Assim podemos dar continuidade àquela sua ideia. E também ajudarmos Bernardo. E o garimpo. Se der certo. Já. Minhas senhoras, meus senhores, hoje é um dia de grande alegria para mim. Acabo de casar minha filha Helena com um excelente rapaz de uma das mais ilustres famílias campistas. Doutor Paulo Pereira, formado em medicina de anelão no dedo, dedo que agora ostenta também uma aliança. Fizemos a celebração do casamento e a comemoração apenas entre as famílias a pedido dos noivos. Porque se fosse só pela minha vontade, certamente teríamos uma festa muito grande. Uma festa de pelo menos seis ou sete dias. Mataríamos muitos bois. Teríamos danças. Mas decidimos optar pela descrição. De qualquer forma, é um grande prazer tê-los aqui como convivas. Bem, senhores, eu, de minha parte, gostaria de dizer que hoje é simplesmente o dia mais feliz da minha vida. Casei-me, finalmente. eu não queria casar, eu não queria. Helena, Helena, por favor, respeite, respeite os convidados e a família do doutor Paulo. Sabia? Sabia que alguma ela ia aprontar. Por favor, meu anúncio, não vê como minha irmã está sofrendo. Helena, outras moças no mundo já tiveram seu casamento arranjado pelo pai e foram felizes. Compreendam, claro que minha filha Helena está bastante emocionada, o que é perfeitamente compreensível, não é? Agora eu gostaria de pedir aos noivos que, por favor, cortassem o bolo. Claro, claro, meu fogo. Vamos, minha querida, vamos cortar o nosso bolo. Doutor Paulo Pereira. Seu asqueroso! Nojento! Seu velhuzco bafão! Helena! Respeite o seu noivo, doutor Paulo. Isso faz parte do nosso trato com ele. Pois é, senhores. É exatamente por isso que nós resolvemos fazer uma cerimônia, uma cerimônia íntima, em família, não é? Eu não queria casar. A mão viva! Eu estou morrendo de pão da minha irmã. Nossa, anfitriã, senhora dona Perpétua, que tenho a honra de chamar de minha amiga. E este é o doutor Quintana, o chefe de polícia que é em nossa cidade. Chefe de polícia? Prazer em revê-lo, doutor Quintana. O prazer e o encanto são todos meus, senhora dona Perpétua. Ele é nosso contraparente, dona Perpétua. Eu sei, eu sei. Aliás, gosta muito de poesia. Já chegou o grande poeta, Gonçalves Dias? Ainda não. E o Álvaro, doutor Perpétua, o Álvaro onde está? Foi buscar a senhora Itelvira. Ah, uma roceirinha de quem lhe falamos, doutor Quintana. Ah, sim. Aquela que tem o pai com um comportamento muito suspeito. Como mãe, eu acho muito suspeito um pai que não quer meu filho como o Gerro. Fora disso, eu não vejo nada de suspeito no senhor Anselmo. Longe de nós, doutor Quintana, a intenção de aborrecer Álvaro. E muito menos estragar a festa de dona Perpétua. O senhor não veio a serviço, lembre-se disso. Mesmo assim, vou tentar descobrir para dona Perpétua por que esse pai é assim tão estranho a ponto de não querer o seu filho como um Gerro. Foram-se todos. Ainda bem. Finalmente acabou a festa de casamento de Helena. Helena nem esperou o final da festa e se trancou no quarto. Olha, a minha irmã, a senhazinha Helena, mandou dizer que se trancou lá dentro do quarto com uma faca de ponta e que se o doutor Paulo tentar entrar lá, ela corta as coisas dele fora. Que humilhação, meu Deus. Que humilhação. Ainda bem que os meus pais não são vivos para ver uma coisa dessas. Por que agora, coronel? Todos ficaram sabendo como é que ela me chama. Asqueroso e pegajoso, velhúsculo e babão. E justamente eu, coronel? Um homem assim? Tão bem apessoado, não? Sossegue, sossegue, doutor Paulo. Sente-se, por favor. Vamos tomar mais uma tacinha de champanhe. Não havia muita gente aqui. Não foi tão ruim assim. Imagine se houvesse esse escândalo na igreja. Ou se ela tivesse fugido com outro. É, tantas mocinhas hoje em dia acabam se casando com homens bem mais velhos. eu mesmo já tenho pensado bastante nesse assunto. Pois é. Sabe que eu soube que a filha do seu João Ribeiro é uma moça de 15 anos. 15. Ela se casou com o tio dela, um homem de mais de 70. Uma coisa horrível. Ah, na verdade não há muito o que estranhar. Isso é bastante normal nos nossos tempos. Pois é. E Helena ainda reclama da sorte. O que é importante, doutor Paulo, é que vós me ser está casado com minha filha é o meu gênero. E, Henrique, que cara é essa? Eu estou triste, meu pai. Por mais que eu fique longe das auras, eu não consigo parar de pensar nela. Ah, não me fale mais nessa escravinha. Esqueça. E eu também estou muito triste porque eu troquei aquele diamante valiosíssimo por aquelas moedas falsas. Descuidado que foi, não é, meu filho? Quem manda querer ser sócio de escravo liberto, garimpeiro e vendedor de diamantes? E agora toda essa tristeza de Helena no dia do casamento dela? Ai, Deus meu, será que eu não consigo casar nenhuma de minhas filhas sem que haja um escândalo? Finalmente chegaram. A senhorita Elvira está linda. Obrigada. Como está passando, luna perpétua? Radiante. Que mãe não estaria feliz sabendo que um poeta do porte de Gonçalves Dias veio conhecer seu filho? E chegou o poeta? Ainda não, mas está a caminho. Com licença, fiquem à vontade, eu volto já. Álvaro finalmente chegou. E onde ele está, dona perpétua? Ele está com a senhorita Elvira, com o pai dela e o Pedrinho. Então ela teve mesmo a coragem de ver. Vê-se que não são assim tão suspeitos. Vamos ver como vão reagir o senhor Anselmo e a senhorita Elvira quando forem apresentados ao senhor chefe de polícia. E quem são? Mostre-me, por favor. Vê aquele rapaz alto, louro, bonito? É meu filho. E a senhorita do lado dele, tão mimosa, muito mimosa mesmo, é a senhorita Elvira. E esse senhor de cabeça grisalha com os olhos claros é o pai. E ainda tem o Pedrinho, aquele menino. Muito mimosa? Duna Perpétua, para mim ela não passa de uma roceirinha matuta. É. O vestido dela não se compara ao seu, Branca? Sei. A senhorita me concede o prazer desta dança? Vai dançar, minha filha. Divirta-se. Vai. A senhora está linda demais. Está deslumbrante, Pedrinho. É a moça mais bonita da festa. É inegável que formam um belo par. Qual, dona Perpétua? Acho avulgar demais. Não merece a atenção do Álvaro. Era eu quem devia estar lá com ele. Ora, senhorita Branca, a voz me sente que está muito linda. Quem sabe ele não atira para dançar? Senhoras e senhores, senhoras e senhores, chegou o homenageado desta noite, o grande poeta Gonçalves Dias. Senhor Gonçalves Dias, este é o nosso anfitrião, senhor Álvaro Mendonça, que junto comigo fundou a nossa sociedade abolicionista, para a qual o chamamos para patrono. Muito prazer em conhecê-lo, poeta. Esta é a senhorita Elvira. Encantada. Olha, é ela, a Isaura. Onde, seu rodinho? Aí no salão. No meio dessa rodinha elegante. A escrava fugida teve coragem de vir num baile numa casa de gente rica. Mas é muito petulante. Este é o senhor Anselmo, o pai da senhorita Elvira. Grande poeta. Muito prazer. O meu amigo Pedrinho. Quanta honra. Ah, esta é a minha mãe, a dona Perpétua. Que prazer, senhor poeta. A senhora Dona Estela e a senhorita Branca. Mãe e irmã do nosso prezado camarada abolicionista, o doutor Geraldo. Encantada. Encantada. E o senhor é o... Doutor Quintana. É o chefe de polícia aqui em nossa cidade. Ai, minha joaquina. Procuramos o dia inteiro hoje. E nada de achar essas crianças. Nada. Mas esse mistério não vai durar muito tempo. E eu estou cada vez mais certo que não é lobisomem. De gente eu não tenho medo. Mas de lobisomem e assombração de outro mundo, eu tenho. Olha, nós vamos preparar uma armadilha. Eu estou quase certo que é bicho homem. Isso aí. O que é? É lobisomem. Vamos dançar essa valsa? É um grande prazer conhecê-lo, senhor Gonçalves Dias. Suas poesias são maravilhosas. Meu filho é um grande admirador do seu trabalho. Eu separei alguns versos de sua autoria, os quais peço permissão para declamar logo mais. Geraldo é o nosso grande orador. Em matéria de poesias é imbatível. Termos Gonçalves Dias em nossa cidade vai ser muito importante para nossa campanha emolicionista. A senhora poderia me dar a honra de uma valsa? Com prazer, cavalheiro. E aí E aí E aí E agora a escrava fugida está valsando no meio do salão. Mas também não podemos interromper a valsa, seu Martinho. Daqui a pouco, Raimundo, vamos prendê-la. Tivemos sorte de achá-la. Não foi só sorte. O Sr. Leão se gastou uma fortuna para conseguir as informações para trazer a gente até aqui. Estamos tendo sorte sim, seu Martinho. Descobrimos onde era o baile e ainda conseguimos comprar essas roupas antes do anoitecer. Logo, logo. Na hora certa, vamos prendê-la. Até agora, eles ainda não nos viram aqui. É bom que não vejam o mesmo, porque senão iriam querer fugir. Enquanto isso, vamos continuar na espia. Meu apetite está aumentando a cada dia. Está mais corado. Está matando a fome de todo esse tempo em que não comeu quase nada. Às vezes eu tenho a impressão que... a qualquer momento eu poderia me levantar da cama normalmente. E as pernas? Continua sem sentir nada nelas? Às vezes parece que eu sinto, mas elas não obedecem. Mas então há alguma esperança? O melhor de tudo mesmo era eu ter me livrado da condessa. É, mas não vai ser fácil, não. Porque aquela fazenda vive cercada de vigias. A Tomásia tem medo de mim. Mas eu vou pensar numa maneira de me livrar dela definitivamente. O senhor já teve notícias da Isaura? Chegou notícias pelo telégrafo. O senhor Martinho já sabe onde ela está. Então ela já deve estar presa. Logo, logo, seu Chico. Isaura vai ser minha de novo. E vai vir pra cá acorrentada. A senhora viu, mamãe? A senhora viu como ele olha pra aquela... pra aquelasinha. Branca, Branca. Tenha calma, minha filha. É como eu posso estar calma, mamãe? Puto Quintana. O senhor reparou a expressão no rosto deles? Quando mamãe disse que o senhor era o chefe de polícia? Olhei bem pra eles. E senti, senti, houve uma espécie de desconforto ou nervosismo... que eles logo tentaram disfarçar. Eu tenho olhos treinados pra essas coisas. A noite está apenas começando, minha filha. Nunca vi o Álvaro com este olhar. É o amor. Não é que o cupido flechou mesmo, meu amigo? A senhorita Elvira é mesmo deslumbrante. E o senhor Álvaro a trata com muita deferência. Não sei o que ela tem para merecer tantos elogios. Pelo visto, a senhorita Elvira é a dama mais invejada deste salão. Não me provoque, Geraldo. Vosmecê está insinuando que sinto inveja de uma roceirinha? Perdoa minha franqueza, minha irmã. Mas Vosmecê é muito vaidosa. E com raras exceções, aonde anda a vaidade, a inveja sempre acompanha. A beleza da senhorita Elvira é incontestável. Pois eu não consigo ver essa beleza exuberante de que Vosmecês tanto fala. Pra mim ela não passa de uma... uma caipira com vestido pobre. O vestido dela é singelo, mas elegante. O importante é que o vestido lhe cai maravilhosamente bem. Serve para realçar os encantos naturais da senhorita Elvira. Pelo visto, meu irmão está caidinho pela Elvira, não é? Parece até que o Álvaro tem um concorrente. Deixe-me beber que ganho mais. De qualquer forma, aposto que não passam de fugitivos da polícia. Até o final da noite vamos descobrir isso. Meu gênio, meu filho... Estou eu aqui a me lembrar do meu próprio casamento. Foi aqui. Foi nesta sala, neste lugar mesmo. Uma festa maravilhosa, grande. Na verdade foram seis ou sete dias de festa. Gente de todas as partes do país vieram assistir. Sabe, doutor, tinha tanta gente, doutor Paulo, que nós não tivemos como recebê-los, hospedá-los todos. Então, os rapazes ficaram hospedados no barracão. Lá fora os negros cantavam e dançavam suas músicas africanas, enquanto que aqui dentro nós dançávamos o minueto. Foi uma festa maravilhosa. Foi uma festa maravilhosa. Só não tínhamos ainda no Brasil essa dança moderna, a valsa. Que diferença para esse casamento de hoje, de Helena com o doutor Paulo? E eu? Eu que sonhei tanto com a minha lua de mel. Acalme-se, meu gênio, acalme-se. Paciência e perseverança removem todos os obstáculos do mundo. Veja bem, minha filha Helena recusava-se terminantemente a casar-se com o senhor. Acabou casando. Agora, recusa-se a tê-lo no leito. Brevemente mudará de ideia. Agora, com todo respeito, coronel, eu não vejo a hora de tomar o que é meu por direito e consumar o casamento. Minha mãe, por que convidaram o chefe de polícia para vir ao baile? É contra a parente da dona Estela e parece que gosta de poesia. Eu duvido que o chefe de polícia tenha vindo por causa do poeta, minha mãe. Ele deve ter vindo para intimidar a senhora Itelvira e o senhor Anselmo. Calma, Álvaro. Não deve se afinar por causa disso. Confesso que estou muito decepcionado com a senhorita branca e a dona Estela. Novamente. Não devia se preocupar tanto. Quem não deve, não teme. É justamente por isso que a senhorita Itelvira e o senhor Anselmo vieram ao baile. Acho que se eles fossem tão criminosos assim como a senhora e a dona Estela pensam, eles não teriam vindo. Mas eles demonstraram um certo nervosismo quando perceberam que o doutor Quintana é chefe de polícia local. Eu também tive a mesma impressão, minha mãe. E aqueles outros dois ali, quem são? Nunca vi mais gostos. Eu pensei que fossem seus camaradas da sociedade abolicionista. Meus convidados, eles não são. Gabriel, fiquei tão animada porque Vosmissé disse que voltou a sentir alguma coisa nas pernas. Eu não consigo mexê-las, mas às vezes parece que eu sinto. Mas o que exatamente sente? Hora frio, hora calor. Gabriel, lembra daquele teste de sensibilidade que o Diogo fez em Vosmissé? Com a agulha. Exatamente. Ele colocou a agulha bem de leve para ver se Vosmissé sentia alguma coisa. Eu me lembro. Eu fiquei tão triste na ocasião porque não senti nada. Vamos tentar fazer de novo. Vamos sim. Vou pegar a agulha. Me ajude. Espete a agulha, Tomásia. Estou sentindo, Tomásia. Jura? Eu estou sentindo a agulha no meu pé. Gabriel! Graças a Deus. Isso é uma maravilha. A sensibilidade das minhas pernas, ela está voltando. Então quer dizer que não vai mais ficar entrevado. Eu vou voltar a andar, Tomásia. Eu vou voltar a andar. Ah, graças a Deus. Fiquei preocupada por causa que o chefe de polícia está aí. Isso foi coisa da dona Estela e da senhorita Branca só para nos intimidar, filha. Ai, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Ele não tem como saber nada de nós. É uma escrava no sarau dessa gente rica e fitalga. Calma, Zauro. Ninguém vai te prender aqui no baile, não? Ai, Pedrinho. Queria tanto ter esta sua certeza. O chefe de polícia não tira o olho de nós. É como eu disse, filha, é coisa da dona Estela e da dona Branca. Mas ele não sabe nada de nós. Não tem do que nos acusar. Desconfiar é uma coisa, saber é outra. Doutor Quintana, já que o senhor gosta de poesia, vamos iniciar o recital. Ah, excelente. Senhora Itelvira, senhora Selma e Pedrinho, vamos para a sala? Vamos já, doutor Geraldo. Vamos. Eu sou só uma escrava. Não tinha o direito de me meter numa festa da sociedade. É só hoje, Saura. Ai, se soubesse o remorso que estou sentindo. Preferia mil vezes não ter revindo. Amanhã nós vamos embora dessa cidade. As pessoas me olham como se soubessem quem eu sou. Parece que está escrito na minha testa que sou uma escrava. Tranquilhe-se, minha filha. Aqui não podem suspeitar de nada. Como podem desconfiar que vós-me-sie é uma escrava? Se não há em todo esse salão uma senhorinha mais formosa, tão linda, graciosa e prendada como vós-me-sie. É verdade, Saura. Vós-me-sie é a moça mais bonita da festa. Tanto pior. Todos estão olhando para mim. Principalmente as senhorinhas. Oh, filha, a inveja. A inveja pela atenção que o senhor Álvaro está lhe dando. Ele não quis dançar com nenhuma outra. Só com o vós-me-sie. Ai, meu Deus. Essa gente toda me olhando. Papai, eu estou até tremendo. A vontade que tenha de sumir, não piscar de olhos. Não, filha. Não, o mais importante é... tentar controlar o seu medo. Não demonstrar o seu nervosismo e acanhamento até o fim. Mas estou morrendo de medo, meu pai. Mas não devia. Fique tranquila. Mostre-se alegre, satisfeita. Sorria. Assim, em vez de... pensar que vós-me-sie é uma escrava, vou imaginar que vós-me-sie é uma princesa. Eu prometo que é a primeira e última noite que nós vamos passar por esse constrangimento, minha filha. Depois nós vamos embora daqui. Não podemos ficar mais no lugar onde já suspeitam de nós. É verdade. Mas essa partida vai me doer bem no coração. Aqui estão. Eu estava procurando vós-me-sie. Vamos para o salão? Vai começar o recital. Meu amigo, doutor Geraldo, vai declamar. Ah, vamos ver daqui mesmo. É. Vamos, filha. Vamos. Vamos ver bem que partiu. Boa noite. Boa noite. Iniciando o recital, é com orgulho e honra que vou declamar agora a canção do exílio do nosso grande poeta, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores Em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Assim que acabar o recital Vamos prender a escrava Sem cismar sozinho à noite Mais prazer encontro lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Não permita a Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que desfrute dos primores Que não encontro por cá Sem que ainda viste as palmeiras Onde canta o sabiá Senhorita Elvira Vós me ser modesta demais Veio esconder-se neste canto Quando devia estar brilhando No meio do salão Onde todos suspiram pela sua presença As violetas sim gostam de se esconder Tímidas, acanhadas na sombra Mas a rosa A rainha das flores Esta deve sempre brilhar E aparecer com todo o seu encanto Coitada de mim Sou só uma pobre Moça criada na solidão da roça Não, a sua beleza Senhorita Isaura Elvira Deus criou para ser vista e admirada E já que seu pai teve a bondade De nos avisar Que a senhorita toca lindamente o piano E canta com maestria Todos nós queremos ouvi-la Cantar diante de toda essa gente Não, não, por favor Eu vou ficar constrangida E eu não canto tão bem assim Poupe-me dessa vergonha Estas são desculpas que não posso aceitar Pois já a vi cantando ao lado de seu pai E se eu não tivesse certeza Que voz me ser canta e toca admiravelmente Não seria capaz de expô-la A minha filha na verdade está um pouco tímida Senhor Álvaro Tome uma água E eu tenho certeza Que vai tocar como nunca Então, aceita? Sim E aí Vem, como eu sou? Tome Que vai ser? Tome Que vai ser? E para homenagear o nosso ilustre convidado, o senhor Gonçalves Dias, eu quero lhes apresentar a senhorita Elvira, que vai nos agraciar com o seu talento, tocando e cantando uma canção. Aposto que ela vai cantar como uma gralha, mamãe. Tomara que cante como os porcos guincha. Vamos ver se a fada também é uma sereia. A luz do seu olhar é uma estrela a me guiar. Iluminando o caminho, trazendo a esperança de um belo amarelo. O amor é a flor mais bonita, que nasce do brilho do seu olhar. A fada de Álvaro é também uma sereia. Que timbre de voz tão puro e suave. É uma artista consumada. Hum, parece que é prendada. Teve excelentes professores de piano e voz. Me perdoem, amigas, mas minhas suspeitas terminaram. Uma criatura assim não pode ser uma mulher ordinária e muito menos uma aventureira. Pois pra mim, ela não passa de uma roceirinha que aprendeu a tocar piano e cantar. A fonte que brota da terra, que rega os lírios e me faz sonhar. Foi lindo, Isaura. Você cantou muito bonito. Parabéns. Foi um lindo sopro de inspiração artística. E estou certo que encantou a todos. Senhor Álvaro, sempre muito gentil. A senhorita aceita dançar mais uma valsa comigo? Vai, filha, divirta-se. Tocou e cantou divinamente. Não é melhor a gente falar logo pra todo mundo que ela é uma escrava? Calma, Raimundo. Vamos esperar mais um pouco. O bom caçador escolhe a hora de atacar a caça. Estamos demorando muito, seu Martinho. Vamos logo lá pegar essa escrava e acabar com isso. Não. Não podemos chegar assim, de repente, e prendê-la. Nem sabemos direito quem é o nobre com quem ela dança. E pelo jeito como olha pra ela, vai querer protegê-la. É. Mas nós temos o papel com anúncio de jornal pra provar que ela é uma escrava fugida. Eu sei. Vamos usá-lo na hora certa. Leôncio, por que Vosmucê fica tanto tempo aí? A olhar este piano sem falar nada? Por que ele me traz recordações, Malvina? Recordações? De quem? Da sua mãe? Sim. Quem mais poderia ser? Vosmucê sabe muito bem de quem. Se está falando da escrava... Sim! É dela mesma que eu estou falando, da Isaura. Me deixa, meu irmão. Já lhe disse que eu esqueci a escrava. Diz que esqueceu. Mas eu fiquei sabendo que anda gastando uma fortuna para recuperá-la. Quem lhe disse isso? Em sociedade tudo se sabe, Leôncio. Eu encontrei algumas amigas no casamento de Helena. Uma delas é a esposa do diretor do banco. Ela me contou que Vosmucê hipotecou essa fazenda. Isso é verdade? É. Eu hipotequei a fazenda. Pois não devia ter feito isso, Leôncio. Vosmucê corre o risco de perder essa fazenda se não conseguir pagar a hipoteca? Malvina, o seu pai não lhe ensinou... Que uma mulher não deve se meter nos negócios do marido? Perdão. Só quis ajudar. Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil como o quê? Bem apessoado, não? Segue, sossegue, doutor Paulo. Sente-se, por favor. Vamos tomar mais uma tacinha de champanhe. Não havia muita gente aqui, não foi tão ruim assim. Imagine se houvesse esse escândalo na igreja. Ou se ela tivesse fugido com outro. É, tantas mocinhas hoje em dia acabam se casando com homens bem mais velhos. Eu mesmo já tenho pensado bastante nesse assunto. Pois é. Sabe que eu soube que a filha do seu João Ribeiro, uma moça de 15 anos, 15, Ela se casou com o tio dela, um homem de mais de 70, uma coisa horrível. Na verdade, não há muito o que estranhar. Isso é bastante normal nos nossos tempos. Pois é. E Helena ainda reclama da sorte. O que é importante, doutor Paulo, é que vós me ser, está casado com minha filha, é o meu gênero. E, Henrique, que cara é essa? Eu estou triste, meu pai. Por mais que eu fique longe das auras, eu não consigo parar de pensar nela. Ah, não me fale mais nessa escravinha, esqueça. E eu também estou muito triste, porque eu troquei aquele diamante valiosíssimo para aquelas moedas falsas. Hum, descuidado que foi, não é, meu filho. Quem manda querer ser sócio de escravo liberto, garimpeiro e vendedor de diamantes? E agora, toda essa tristeza de Helena, no dia do casamento dela? Ai, Deus meu. Será que eu não consigo casar nenhuma de minhas filhas sem que haja um escândalo? Finalmente chegaram. A senhorita Elvira está linda. Obrigada. Como está passando, luna perpétua? Radiante. Que mãe não estaria feliz sabendo que um poeta do porte de Gonçalves Dias veio conhecer seu filho? E chegou o poeta? Ainda não, mas está a caminho. Com licença, fiquem à vontade, eu volto já. Álvaro finalmente chegou. E onde ele está, dona perpétua? Ele está com a senhorita Elvira, com o pai dela e o Pedrinho. Então ela teve mesmo a coragem de vir. Vê-se que não são assim tão suspeitos. Vamos ver como vão reagir o senhor Anselmo e a senhorita Elvira quando forem apresentados ao senhor chefe de polícia. E quem são? Mostre-me, por favor. Vê aquele rapaz alto, louro, bonito? É meu filho. E a senhorita do lado dele, tão mimosa, muito mimosa mesmo, é a senhorita Elvira. E esse senhor de cabeça grisalha e com os olhos claros é o pai. E ainda tem o Pedrinho, aquele menino. Muito mimosa? Dona perpétua, para mim ela não passa de uma roceirinha matuta. É, o vestido dela não se compara ao seu, Branca. Sei. A senhorita me concede o prazer desta dança? Vai dançar, minha filha. Divirta-se. Vai. A senhora está linda demais. Está deslumbrante, Pedrinho. É a moça mais bonita da festa. É. É inegável que formam um belo par. Qual, dona perpétua? Acho avulgar demais. Não merece a atenção do Álvaro. Era eu quem devia estar lá com ele. Ora, senhorita Branca, a voz me sente que está muito linda. Quem sabe ele não atira para dançar? Senhoras e senhores, senhoras e senhores, chegou o homenageado desta noite, o grande poeta Gonçalves Dias. Senhor Gonçalves Dias, este é o nosso anfitrião, senhor Álvaro Mendonça, que junto comigo fundou a nossa sociedade abolicionista, para a qual o chamamos para patrono. Muito prazer em conhecê-lo, poeta. Esta é a senhorita Elvira. Encantada. Olha, é ela, a Isaura. Onde, seu rodinho? Aí no salão. No meio dessa rodinha elegante. A escrava fugida teve a coragem de vir num baile numa casa de gente rica. Mas é muito petulante. Este é o senhor Anselmo, o pai da senhorita Elvira. Grande poeta. Muito prazer. O meu amigo Pedrinho. Quanta honra. Ah, esta é a minha mãe, a dona Perpétua. Que prazer, senhor poeta. A senhora, a dona Estela e a senhorita Branca. Mãe e irmã do nosso presado camarada abolicionista, o doutor Geraldo. Encantada. Encantada. E o senhor é o... Doutor Quintana. É o chefe de polícia aqui em nossa cidade. Ai, minha Joaquina. Procuramos o dia inteiro hoje. E nada de achar essas crianças. Nada. Mas esse mistério não vai durar muito tempo. E eu estou cada vez mais certo que não é lobisomem. De gente eu não tenho medo. Mas de lobisomem e assombração de outro mundo, eu tenho. Olha, nós vamos preparar uma armadilha. Eu estou quase certo que é bicho homem. E isso aí? O que é? É lobisomem. Vamos dançar essa valsa? É um grande prazer conhecê-lo, senhor Gonçalves Dias. Suas poesias são maravilhosas. Meu filho é um grande admirador do seu trabalho. Eu separei alguns versos de sua autoria, os quais peço permissão para declamar logo mais. Geraldo é o nosso grande orador. Em matéria de poesias é imbatível. Termos Gonçalves Dias em nossa cidade vai ser muito importante para nossa campanha emolicionista. A senhora poderia me dar a honra de uma valsa? Com prazer, cabalheiro. Amém. 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 E agora a escrava fugida está valsando no meio do salão. Mas também não podemos interromper a valsa, seu Martinho. Daqui a pouco, Raimundo, vamos prendê-la. Ai, fez muito mal empurrar o Leôncio do alto da escada. Agora nós não sabemos o que aconteceu com o Diogo. Deus permita que ele tenha sobrevivido à armadilha que o Leôncio preparou para ele. Ai, meu Deus, eu devia ter matado aquele maldito quando eu tive a oportunidade. Eu acho que a qualquer momento vou entrar e dizer que acharam o corpo do Diogo. Reze, mamãe. Reze. Se o Diogo não aparecer ainda hoje, eu vou dar parte à polícia. E eu vou contar o que seu Belchior não disse. Vai ser muito divertido quando o chefe de polícia começar. começar a fazer perguntas ao Sr. Anselmo e a Srta. Elvira no baile. Vejam lá a confusão que vós-me-seis vão me arrumar, hein. Eu acho que essa história de polícia não ajuda nada nem nos planos de Branca. Geraldo, policiais também têm o direito de gostar de poesia. O vós-me-seia agora também quer proibí-los de irem às festas. Meu filho, mudando de assunto, como estou? Ensinando as luzes a brilhar, minha mãe. E eu? Sua beleza salta os olhos como um raio, minha irmã. Ótimo, porque quero estar perfeita. Quero humilhar com o meu vestido aquela roceira matuta. Toda beleza é um reflexo da perfeição divina. Por isso encanta quem admira. Na hora dos elogios, nada como ter um filho poeta. Ah, meu filho. Seu pai também me elogiava muito. Antes de desaparecer lá na Amazônia. Não só as faces, mas os vestidos estão belíssimos. E as joias também impressionam. Minha irmã parece um lírio na luz da manhã. E minha mãe está mais bem trajada do que um pavão quando abre a sua maravilhosa cauda. Então diga, Geraldo, diga. Diga que estou perfeita. Para a perfeição, falta apenas um detalhe. Detalhe? Ai, não me atormente. Fala logo, estrupício. Aí está. A língua. Só estaria perfeita se deixasse a língua em casa. Ah, tia. Vamos andando que eu não quero me atrasar. Quero receber o nosso poeta e ler o discurso de boas-vindas. Nós já estamos prontas, Geraldo. Prontas e com a língua bem afiada. Para denunciar e humilhar aquela desgraçada que quer me roubar o meu álvaro. O que estão esperando? Vamos. Quero tudo perfeito. Vós, missês, devem servir em silêncio. Com cuidado para não derrubar bandejas e copos. Firmino. Vós, missê, vai ficar encarregado de servir ao nosso convidado de honra, o poeta Gonçalves Dias. Champanhe, canapês, água mineral, o que o poeta quiser. Mas sempre em silêncio, por favor. Matias, parabéns. Fez lindos enfeites de flores pelo salão? Creio que está tudo em ordem. Se Deus quiser, vai ser uma noite inesquecível. Ai, Rosa. O que será que aconteceu com o Diogo? Olha, eu não sei. Mas a Condessa, ela já estava muito preocupada com ele ontem também. Ele me mandou um bilhete. Dizendo que vinha de uma fazenda, que estava cuidando de uns doentes, para me ajudar a fugir. Mas ontem, quando eu cheguei na fazenda da Condessa para entregar o seu bilhete, ele não tinha chegado ainda. Ai, eu não estou entendendo, Rosa. Ele tinha que ter vindo. Ah, com um problema ele teve, senhora. Ele não pode ter se evaporado no ar. Ai, eu estou começando a ficar com medo. Medo de quê? Que alguém, meu pai, doutor Paulo, ou o Leôncio, tenham feito alguma covardia contra ele. Reza, minha irmã. Eu mesma conheço mais reza, tira e queda para proteger. Está correndo pela cidade. A notícia é que o doutor Diogo desapareceu misteriosamente. O meu avô de Mersê não está achando que eu tenho algo a ver com isso, está? É claro que não, meu pai. Eu só estou preocupado com a reação de Helena, se descobrir que ele foi realmente vítima de uma emboscada. Helena, neste momento, está casada com o doutor Paulo Pereira. Não tem nada que se preocupar com nenhum outro homem. Pois eu acho que Helena fugiria num piscar de olhos, sem vacilar, se por acaso o doutor Diogo aparecesse por aí. Me diga uma coisa dessas, Malvina. Eu estou muito desconfiado. O doutor Paulo não para de trocar confidências com o Leôncio. Pare de desconfiar do meu marido, Henrique. Osmo, você sempre pensa o pior dele. É porque ele sempre faz o pior. Há pouca gente nessa cidade que seria capaz de mandar matar um homem numa emboscada. Por que Leôncio faria uma coisa dessas com o doutor Diogo? Porque o doutor Diogo é da família da Tomásia. Não. Não, eu não acredito que meu marido tenha nada a ver com o desaparecimento desse doutor. E se tratando de seu marido, Malvina, pode-se esperar qualquer coisa. Não precisa se preocupar, doutor Paulo. O doutorzinho nunca mais vai lhe incomodar. Então o senhor Leôncio tomou aquelas providências? É melhor não ficar sabendo dos detalhes. O importante é que agora o senhor está casado. Eu nem sei como lhe agradecer, senhor Leôncio. Não precisa. Sabe quanto eu odeio a Condessa Tomásia, não sabe? Claro que sei. Ela tem que sofrer muito por ter tido a petulância de me empurrar do alto da escada e por tudo que já fez contra mim. Por mim ela perderia, um a um, os membros da família, até ficar completamente só. Pode-se saber o que estas duas tanto cochicham uma com a outra? Eu acho que o senhor devia ter casado a Rosa com o doutor Paulo. Não me venha com loucuras, Helena. Conforme-se com o seu casamento. Jamais, papai. Onde está a sua aliança? Ela estava me apertando o dedo. Aí quando eu tirei, ela caiu. Tivemos sorte de achá-la. Não foi só sorte. O senhor Leôncio gastou uma fortuna para conseguir as informações para trazer a gente até aqui. Estamos tendo sorte sim, seu Martinho. Descobrimos onde era o baile. E ainda conseguimos comprar essas roupas antes do anoitecer. Logo, logo. Na hora certa, vamos prendê-la. Até agora, eles ainda não nos viram aqui. É bom que não vejam o mesmo. Porque senão iriam querer fugir. Enquanto isso, vamos continuar na espia. Meu apetite está aumentando a cada dia. Está mais corado. Está matando a fome de todo esse tempo em que não comeu quase nada. Às vezes eu tenho a impressão que... a qualquer momento eu poderia me levantar da cama normalmente. E as pernas? Continua sem sentir nada nelas? Às vezes parece que eu sinto, mas... elas não obedecem. Mas então há alguma esperança? O melhor de tudo mesmo... era eu ter me livrado da condessa. É, mas não vai ser fácil, não. Porque aquela fazenda vive cercada de vigias. A Tomásia tem medo de mim. Mas eu vou pensar numa maneira de me livrar dela... definitivamente. O senhor já... teve notícias da Isaura? Chegou notícias pelo telégrafo. O senhor Martinho já sabe onde ela está. Oh, então ela já deve estar presa. Logo, logo, seu Chico. Isaura vai ser minha de novo. E vai vir pra cá... acorrentada. A senhora viu, mamãe? A senhora viu como ele olha pra aquela... pra aquelasinha. Branca. Branca. Tenha calma, minha filha. É como posso estar calma, mamãe? Doutor Quintana. O senhor reparou a expressão no rosto deles? Quando mamãe disse que o senhor era o chefe de polícia? Olhei bem pra eles... e senti sim que houve uma espécie de... de desconforto ou nervosismo... que eles logo tentaram disfarçar. Eu tenho olhos treinados pra essas coisas. A noite está apenas começando, minha filha. Nunca vi o Álvaro com este olhar. É o amor. Não é que o cupido flechou mesmo, meu amigo? A senhorita Elvira é mesmo deslumbrante. E o senhor Álvaro a trata com muita deferência. Não sei o que ela tem para merecer tantos elogios. Pelo visto, a senhorita Elvira é a dama mais invejada deste salão. Não me provoque, Geraldo. Vos Messias está insinuando que sinta inveja de uma roceirinha. Perdoe minha franqueza, minha irmã. Mas Vos Messias é muito vaidosa. E com raras exceções, aonde anda a vaidade... a inveja sempre acompanha. A beleza da senhorita Elvira é incontestável. Pois eu não consigo ver essa beleza exuberante... de que Vos Messias tanto fala. Para mim, ela não passa de uma caipira com vestido pobre. O vestido dela é singelo, mas elegante. O importante é que o vestido lhe cai maravilhosamente bem. Serve para realçar os encantos naturais da senhorita Elvira. Pelo visto, meu irmão, está caidinho pela Elvira, não é? Parece até que o Álvaro tem um concorrente. Deixe-me beber que ganho mais. De qualquer forma, aposto que não passam de fugitivos da polícia. Até o final da noite, vamos descobrir isso. Meu genro, meu filho... Estou eu aqui a me lembrar do meu próprio casamento. Foi aqui, foi nesta sala, neste lugar mesmo. Uma festa maravilhosa. Na verdade, foram seis ou sete dias de festa. Gente de todas as partes do país vieram assistir. Sabe, doutor... Tinha tanta gente, doutor Paulo... ...que nós não tivemos como recebê-los, hospedá-los todos. Então, os rapazes ficaram hospedados no barracão. Lá fora, os negros cantavam e dançavam suas músicas africanas... ...enquanto que aqui dentro, nós dançávamos o minueto. Foi uma festa maravilhosa. Foi uma festa maravilhosa. Só não tínhamos ainda, no Brasil, essa dança moderna, a valsa. Que diferença para esse casamento de hoje, de Helena com o doutor Paulo? E eu... Eu que sonhei tanto com a minha lua de mel. Acalme-se, meu género, acalme-se. Paciência e perseverança removem todos os obstáculos do mundo. Veja bem. Minha filha Helena recusava-se terminantemente a casar-se com o senhor. Acabou casando. Agora, recusa-se a tê-lo no leito. Brevemente mudará de ideia. Agora... Com todo respeito, coronel... Eu não vejo a hora de tomar o que é meu por direito... ...e consumar o casamento. Minha mãe, por que convidaram o chefe de polícia para vir ao baile? É contra a parente da dona Estela. E parece que gosta de poesia. Eu duvido que o chefe de polícia tenha vindo por causa do poeta, minha mãe. Ele deve ter vindo para intimidar a senhorita Elvira e o senhor Anselmo. Calma, Álvaro. Não deve se amofinar por causa disso. Confesso que estou muito decepcionado com a senhorita branca e a dona Estela. Novamente. Não devia se preocupar tanto. Quem não deve, não teme. É justamente por isso que a senhora e o senhor Anselmo vieram ao baile. Eu acho que se eles fossem tão criminosos assim como a senhora e a dona Estela pensam... ...eles não teriam vindo. Mas eles demonstraram um certo nervosismo... ...quando perceberam que o doutor Quintana é chefe de polícia local. Eu também tive a mesma impressão, minha mãe. E aqueles outros dois ali, quem são? Nunca vi mais gostos. Eu pensei que fossem seus camaradas da sociedade abolicionista. Meus convidados, eles não são. Gabriel, fiquei tão animada... ...porque Vosmissé disse que voltou a sentir alguma coisa nas pernas. Eu não consigo mexê-las, mas... ...as vezes parece que eu sinto. Mas o que exatamente sente? Hora frio, hora calor. Gabriel, lembra daquele teste de sensibilidade que o Diogo fez em Vosmissé? Com a agulha. Exatamente. Ele colocou a agulha bem de leve... ...para ver se Vosmissé sentia alguma coisa. Eu me lembro. Eu fiquei tão triste na ocasião... ...porque não senti nada. Vamos tentar fazer de novo. Vamos, sim. Vou pegar a agulha. Me ajude. Espete a agulha, Tomásia. Estou sentindo, Tomásia. Jura? Eu estou sentindo a agulha no meu pé. Gabriel! Graças a Deus. Isso é uma maravilha. A sensibilidade das minhas pernas, ela está voltando. Então quer dizer que não vai mais ficar entrevado. Eu vou voltar a andar, Tomásia. Eu vou voltar a andar. Ah, graças a Deus. Fiquei preocupado... ...por causa que o chefe de polícia está aí. Isso foi coisa da dona Estela e da senhorita Branca... ...só para nos intimidar, filha. Ai, meu Deus. O que eu vim fazer aqui? Ele não tem como saber nada de nós. Eu, uma escrava... ...no sarau dessa gente rica e fidalga. Calma, Zauro. Ninguém vai te prender aqui no baile, não? Ai, Pedrinho. Queria tanto ter esta sua certeza. O chefe de polícia não tira o olho de nós. É como eu disse, filho, é coisa da dona Estela e da dona Branca. Mas ele não sabe nada de nós. Não tem do que nos acusar. Desconfiar é uma coisa, saber é outra. Doutor Quintana. Já que o senhor gosta de poesia, vamos iniciar o recital. Ah, excelente. Senhora Itelvira, senhora Selma e Pedrinho, vamos para a sala? Vamos já, doutor Geraldo. Vamos. Eu sou só uma escrava. Não tinha o direito de me meter numa festa da sociedade. É só hoje, Zauro. Ai, se soubesse o remorso que estou sentindo. Preferia mil vezes não ter revindo. Amanhã nós vamos embora dessa cidade. As pessoas me olham como se soubessem quem eu sou. Parece que está escrito na minha testa que sou uma escrava. Tranquilize, minha filha. Aqui não podem suspeitar de nada. Como podem desconfiar que vós-me-sie é uma escrava? Se não há em todo esse salão uma senhorinha mais formosa, tão linda, graciosa e prendada como vós-me-sie. É verdade, Zauro. Vós-me-sie é a moça mais bonita da festa. Tanto pior. Todos estão olhando para mim. Principalmente as senhorinhas. Oh, filha. A inveja. A inveja pela atenção que o senhor Álvaro está lidando. Ele não quis dançar com nenhuma outra. Só com o vós-me-sie. Ai, meu Deus. Essa gente toda me olhando. Papai, eu estou até tremendo. A vontade que tenha de sumir, não piscar de olhos. Não, filha. Não, o mais importante é tentar controlar o seu medo. Não demonstrar o seu nervosismo e acanhamento até o fim. Mas estou morrendo de medo, meu pai. Mas não devia. Fique tranquila. Mostre-se alegre, satisfeita. Sorria. Assim, em vez de pensar que vós-me-sie é uma escrava, vou imaginar que vós-me-sie é uma princesa. Eu prometo que é a primeira e última noite que nós vamos passar por esse constrangimento, minha filha. Depois nós vamos embora daqui. Não podemos ficar mais no lugar onde já suspeitam de nós. É verdade. Mas essa partida vai me doer bem no coração. Aqui estão. Eu estava procurando vós-me-sie. Vamos para o salão? Vai começar o recital. Meu amigo, doutor Geraldo, vai declamar. Ah, vamos vir daqui mesmo. Vamos, filha. Vamos, vamos ver bem que partiu. Boa noite. Boa noite. Iniciando o recital, é com orgulho e honra que vou declamar agora a canção do exílio do nosso grande poeta Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Assim que acabar o recital, vamos prender a escrava. nem cismar sozinho à noite, nem cismar sozinho à noite, mas prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute dos primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Senhorita Elvira, vós me ser modesta demais. Veio esconder-se neste canto, quando devia estar brilhando no meio do salão, onde todos suspiram pela sua presença. As violetas, sim, gostam de se esconder, tímidas, acanhadas na sombra. Mas a rosa, a rainha das flores, esta deve sempre brilhar e aparecer com todo o seu encanto. Coitada de mim. Sou só uma pobre moça criada na solidão da roça. Não, a sua beleza, senhorita Isaura Elvira, Deus criou para ser vista e admirada. E já que o seu pai teve a bondade de nos avisar que a senhorita toca lindamente o piano e canta com maestria, todos nós queremos ouvi-la. Cantar diante de toda essa gente? Não, não, por favor, eu vou ficar constrangida. E eu não canto tão bem assim. Poupe-me dessa vergonha. Estas são desculpas que não posso aceitar, pois já a vi cantando ao lado de seu pai. E se eu não tivesse certeza que vós me ser canta e toca admiravelmente, eu não seria capaz de expô-la. A minha filha, na verdade, está um pouco tímida, senhor Álvaro. Tome uma água e eu tenho certeza que vai tocar como nunca. Então, aceita? Sim. E aí E aí E aí E aí Por favor E para homenagear o nosso ilustre convidado O senhor Gonçalves Dias Eu quero lhes apresentar a senhorita Elvira Que vai nos agraciar com o seu talento Tocando e cantando uma canção Aposto que ela vai cantar como uma gralha, mamãe Tomara que cante como os barcos guincho Vamos ver se a fada também é uma sereia A luz do seu olhar É uma estrela a me guiar Eu acho que o doutor Paulo aguardou Com licença Meu pai Será que eu posso sentar na mesa na hora do jantar e do bolo? Claro que não Nem pensar No máximo o vosmecer poderá ficar em pé Parada ao lado da porta Apesar de ser minha filha Bastarda Continua sendo uma escrava Além do mais Suas maneiras à mesa São pré-históricas Para o quê? Pré-históricas Com licença Gabriel Helena se casou com o doutor Paulo Que péssima notícia Acostume-se com essa ideia, meu filho Helena é sua irmã E agora ela já é uma mulher casada com outro homem Não fale assim, minha mãe Meu coração chega a dar uma apontada Ah, meu querido Mesmo pensando em Helena como minha irmã Eu não gosto nada de imaginar que aquele Maldito doutor Paulo está casado com ela Eu sei Mas isso também não deixa de ser um pensamento de irmão Esqueça, Helena, meu filho Preocupe-se apenas com a sua saúde e nada mais Descobriu que Helena é sua irmã? Que esse amor é proibido? Pois trate de se apaixonar outra vez Apaixonar-me? Eu de novo? Como se estou presa a essa cama Ora, Gabriel Vosmice vai ficar bem Precisa reagir Precisa se alimentar bem E ficar forte Em seguida Vamos arrumar um grande negócio Vosmice e eu Negócio? Sim Estou tendo umas ideias Ai, 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 ai Que Deus me defenda de suas ideias Fale, Tomás Estou pensando em abrir uma casa de exportação Com pedras preciosas Prata, ouro, diamantes Assim podemos dar continuidade Assim podemos dar continuidade àquela sua ideia E também ajudarmos Bernardo Minhas senhoras, meus senhores Hoje é um dia de grande alegria para mim Acabo de casar minha filha Helena Como um excelente rapaz Como um excelente rapaz De uma das mais ilustres famílias campistas Doutor Paulo Pereira Doutor Paulo Pereira Formado em medicina De anelão no dedo Dedo que agora ostenta também uma aliança Fizemos a celebração do casamento E a comemoração Apenas entre as famílias A pedido dos noivos Porque se fosse só pela minha vontade Certamente teríamos uma festa muito grande Uma festa de pelo menos seis ou sete dias Mataríamos muitos bois Teríamos danças Mas decidimos optar pela descrição De qualquer forma É um grande prazer tê-los aqui como convivas Bem, senhores Eu, de minha parte Gostaria de dizer que Hoje é simplesmente o dia mais feliz da minha vida Casei-me, finalmente Eu não queria casar Eu não queria Helena Por favor Respeite Respeite os convidados e a família do Doutor Paulo Sabia Sabia que alguma ela ia aprontar Por favor, Anôncio Não vê como minha irmã está sofrendo Helena Outras moças no mundo já tiveram seu casamento arranjado pelo pai E foram felizes Compreendam Claro que minha filha Helena está bastante emocionada O que é perfeitamente compreensível, não é? Agora eu gostaria de pedir aos noivos Que por favor cortassem o bolo Claro, claro, meu sogro Vamos, minha querida Vamos cortar o nosso bolo Doutor Paulo Pereira Seu asqueroso Nojento Seu velhuzco babão Helena Respeite o seu noivo, Doutor Paulo Isso faz parte do nosso trato com ele Pois é, senhores É exatamente por isso Que nós resolvemos fazer uma cerimônia Uma cerimônia íntima Em família, não é? Eu não queria casar A mão viva Eu estou morrendo de pena da minha irmã Nossa anfitriã Senhora dona perpétua Que tenho a honra de chamar de minha amiga E este é o Doutor Quintana O chefe de polícia aqui em nossa cidade Chefe de polícia? Prazer em revê-lo, Doutor Quintana O prazer e o encanto são todos meus Senhora dona perpétua Ele é nosso contraparente, dona perpétua Eu sei, eu sei Aliás, gosta muito de poesia Já chegou o grande poeta Gonçalves Dias? Ainda não E o Álvaro, dona perpétua O Álvaro onde está? Foi buscar a senhorita Elvira Na roceirinha de quem lhe falamos, Doutor Quintana Ah, sim Aquela que tem o pai com um comportamento muito suspeito Como mãe, acho muito suspeito Um pai que não quer meu filho como gerro Fora disso, eu não vejo nada de suspeito no senhor Anselmo Longe de nós, Doutor Quintana A intenção de aborrecer Álvaro E muito menos estragar a festa de dona perpétua O senhor não veio a serviço, lembre-se disso Mesmo assim, vou tentar descobrir para a dona perpétua Por que esse pai é assim tão estranho A ponto de não querer o seu filho como um gênio Foram-se todos Ainda bem Finalmente acabou a festa de casamento de Helena Helena nem esperou o final da festa E se trancou no quarto Olha, a minha irmã, a senhazinha Helena Mandou dizer Que se trancou lá dentro do quarto Com uma faca de ponta E que se o Doutor Paulo tentar entrar lá Ela corta as coisas dele fora Que humilhação, meu Deus Que humilhação Ainda bem que os meus pais não são vivos para ver uma coisa dessas Porque agora, coronel Todos ficaram sabendo como é que ela me chama Asqueroso e pegajoso Velhusco e babão E justamente eu, coronel Um homem assim Tão bem